Oi meus amores, tudo bom com vocês? Bom, o vídeo de hoje é um vídeo que eu tô um pouco atrasada, já peço desculpas de início, mas é pra mostrar um recebido muito lindo que chegou pra mim há uns dias atrás, umas semanas atrás, até compartilhei com vocês no Instagram. Quem ainda não me acompanha, Carol Domenicis, lá eu posto tudo em primeiríssima pra vocês. E hoje eu vou mostrar a caixinha que chegou pra mim com peças lindas, arrasadoras, assim que eu fiquei, ó, apaixonada. Fiz várias fotos, vou compartilhar com vocês lá também, e algumas aqui. Então se preparem aí pra vocês aí, ó, ficarem piradinhas, porque o recebido de hoje é babado, é divo. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já aproveita pra se inscrever aqui no canal, já aproveita pra me dar muito joinha, muito mesmo, tá? E de clicar no sininho pra ativar todas as notificações, porque só assim o YouTube vai te enviar sempre que a gente postar tudo que nós postamos aqui. É, inclusive, comunidade, eu sempre tô lá interagindo com vocês. Então assim, cliquem e ative todas as notificações, tá bom? E agora, bora pro vídeo. Bom, o recebido veio numa caixa muito bem embaladinha, cada peça veio num saquinho muito bem embalado, dobradinho. Gente, veio com muito carinho, fiquei muito feliz. Porque é aquele negócio, né, nossas primeiras impressões valem muito, e eu fiquei assim, muito impressionada com o carinho, com o cuidado que eles tiveram pra me enviar. Eu até mostrei nos stores pra vocês quando chegou, porque chega, eu já quero compartilhar, eu já quero usar, eu já quero fazer, que eu sou dessas. Eu acabei demorando um pouquinho pra gravar, que eu tive alguns probleminhas. Mas enfim, gente, o importante que estamos aqui, hoje eu vou mostrar os recebidos. É uma confecção de lingerie, localizada na cidade de Nova Friburgo, que é no Rio de Janeiro. Eles atuam desde 2003 no mercado, com o objetivo de levar aos clientes produtos de qualidade e sofisticação. Como vocês podem ver, tem diversas peças, diversos modelos. Tem tanto moda íntima, moda fitness, tem pra homens, mulheres, crianças. Tem várias peças, gente, tem pra todos os gostos. Tem pra família toda, tem pra você se presentear, pra você presentear alguém querido. E vocês podem ver que tem diversos tamanhos também, o que eu achei muito legal, que eles trabalham tanto do P ao GG. Tem muitas cores lindas, diversas coisas mesmo. E o site é bem confiável, vocês podem estar comprando, se cadastrando sem problema nenhum, tá bom? Eles têm várias formas de pagamento. Eles dão 10% de desconto fazendo no boleto, ou 12 vezes no cartão, tá? Eu vou deixar pra vocês o link do site aqui. Tá aqui no box de informação pra vocês. E também o cupom de desconto, porque vocês realizando compras no site, usando o cupom, vocês ganham desconto, tá? Então, eu vou deixar o cupom aqui pra vocês. Façam comprinhas no site, vai lá ver, gente, tem muita peça linda. E usem o descontinho, né? Que todo desconto é bem-vindo. Então, eu vou mostrar agora pra vocês as peças que eu escolhi, tá bom? E a gente vai conversando. Então, eu já tirei do saquinho só essa que eu ainda não tirei. Mas as demais eu tirei porque eu tava fotografando pra vocês. Queria muito fazer fotos bem lindas de lingerie, mas Carolzinha só fez assim, né? Da parte aqui pra cima, porque Carol ainda não está nesse corpinho todo. Mas, gente, entrei no site que tem fotos reais das modelos lá maravilhosas, usando as peças. E, gente, vamos lá. A primeira peça que eu pedi, olha aqui, gente. Fala se não é linda essa calcinha aqui. Pedi rosinha. Eu gosto muito desse estilo de calcinha aqui, ó. Que eu acho muito bonita. E olha que delicada, gente. Vem assim com essa renda atrás, com detalhe na frente. Essa aqui ainda tá com a etiqueta. Ela é a calça Selma. Eu pedi o M pra mim, tá? Porque eu não gosto nada apertado. Eu não gosto nada, sabe? Eu gosto de me sentir à vontade. E eu achei linda. Se eu não me engano, tinha de outras cores também. E os preços são muito, muito bons, gente. Sério mesmo. Os preços são bem amigos, que cabem no nosso bolso. Não são nada caro. E eu vou falar pra vocês a qualidade dessas peças. Não é porque eu estou mostrando, não é porque eles me enviaram, não. De sincero mesmo, Carol, sincera. A qualidade dessas peças são muito incríveis. Sério mesmo, gente. É de uma alta qualidade, de verdade. Outra peça foi esse body. Que, porém, eu pedi pra embutir um bojo aqui por dentro, gente. Porque eu tenho um pequeno problema com o peito. Então, eu pedi pra colocar um bojo somente pra me sentir mais à vontade. E também porque eu quero usar com jeans. Você pode usar isso aqui, lógico, né? Num momento mais íntimo, num momento mais especial. Mas você também pode usar com peças. Com saia, com short. Porque eu sou dessas. Eu uso pra tudo. E tem as costas aqui, assim, ó. Toda com elástico, que fica muito bonito. Dá um ar mais sensual. Todo rendado, gente, ó. Todo rendado, como vocês podem ver. Eu fiquei, assim, babando, né? Porque, ultimamente, eu ando usando muito o body. Eu acho que é uma peça que a gente sempre tem que ter. Porque é uma peça coringa, né? Você tem um body preto ali, um body de renda. Enfim, combina com tudo. Bota um jeans, bota uma saia, bota um shortinho. Enfim, combina com tudo. Dá pra montar any looks. E eu fiquei muito, muito, muito apaixonada, gente. De verdade. E a qualidade, como eu disse pra vocês, é muito bem feito. É muito mesmo. Não é aquele tipo de renda que você já vê que vai rasgar, sabe? Que na primeira vez que você lava, já... Não. Pelo contrário. Outro item, que foi esse conjunto aqui, que é a Marjorie. Que eu vou mostrar pra vocês. Olha que lindo, gente. Olha isso aqui. Todo de renda. E o que eu acho muito lindo é que todos são muito bem trabalhados. Ó, muito delicados. Esse aqui eu pedi no tom de branco. Olha que lindo. Olha essa renda. Então, é um conjunto. Veio a calcinha aqui. E também veio a parte do sutiã, que ele é aquele que tem aqui embaixo maior. Ele vem alcinha de silicone, tá? É que eu não peguei. Mas ele é muito lindo, ó. Ele é mais grossinho nas costas. Mas todo de renda trabalhada, gente. Olha que lindo. E não é aqueles bojos amassados, tá? Porque tem umas lingerie, umas peças que eu já reparei que vem uns bojos meio amassadinhos. Esse não, ó. Esse aqui ele desenha realmente o peito. E você tem a opção de escolher com bolha ou sem bolha. Dependendo do tamanho, gente. O que eu achei muito legal. De verdade. Ó. Aí aqui dentro vem a parte onde você coloca, né? E como vocês podem ver aí do lado, tem fotinha também com ele. Que eu achei muito bonito. Mais um conjunto agora nesse azul que eu achei maravilhoso. Gente, olha que azul bebê mais lindo. Esse aqui é o conjunto diamante. Ó. E eu pedi M, tá? Eu sei que vocês sempre perguntam que tamanho que tu pegou, cara. Peguei o M, tá? Eles enviam pro Brasil todo. Olha aqui. Olha esse, gente. Também. Com a parte aqui de baixo maiorzinha. Muito trabalhado. Eu tirei muita foto com esse aqui, gente. Esse daqui ficou maravilhoso. Pensa numa peça, assim, sensual. Numa peça que ao mesmo tempo ficou chique. Ficou lindo. Ficou, tipo, dá pra montar any looks e arrasar? Dá pra você ir até pra balada, gente. Bota aqui. Bota aquele scrapet mais abertinho, coletinho. Eu sou dessas. Sabe? Eu gosto de ficar inventando. O próximo é esse Tomara que Caia aqui. Que eu pedi no tom de chocolate. Ó. Aí por dentro ele é assim. Também tudo trabalhado na renda. No tom de chocolate. Que eu achei muito bonito. Esse daqui é o Bouchier Renda. Também do tamanho M. E, gente, também ficou muito bonito no corpo. Vestiu super bem. Ficou muito lindo, ó. E como eu disse pra vocês, todas as rendas. Todo acabamento muito bem feito, tá? Próximo a esse branco que é o meu xodó. Que vocês vão me ver muito usando, gente. Olha que lindo. Que é esse aqui, ó. Ele é todo de renda. O corpinho inteiro de renda, ó. Esse daqui, gente. Eu queria ficar o dia inteiro tirando foda. Porque ele ficou muito bonito. Ele é aquele que vai combinar realmente com tudo. N tudo. Como eu disse pra vocês. Jeans. Tudo mesmo. Olha que lindo. Esse daqui eu precisei pedir pra apertar um pouquinho pra mim. Na parte de cima, assim. Porque tava caindo. Ficou um pouquinho grande. Mas, lindo, gente. Fora isso, nada mais. E, ó. Todo de renda. Como vocês podem ver aí, ó. Tudo de renda. Olha o peito, gente. E ele aqui em cima é aquele que fica assim, mais caidinho. Tá vendo? Na manguinha. O que eu achei muito bonito, ó. O que deixa o look, né. Eu ia até gravar com ele. Mas, como eu queria mostrar pra vocês, acabei não colocando. E, por fim, gente. Eu vou mostrar aqui pra vocês esse baby doll. Que eu achei a coisa mais linda. E eu queria muito. Eu achei esse vermelho, assim. Um vermelho muito maravilhoso. E, com certeza, eu vou usar demais. Vocês vão ver muito aí, Carolzinha, dando boa noite com esse baby doll. Olha esse baby doll vermelho sangue, gente. Que maravilhoso. Ele tem um detalhe aqui na frente, assim. De rendinha. Tá vendo? Vem aqui a fitinha, se você quiser amarrar. Ó. Tá vendo? E, por fim, vem o shortinho também, né. Que é o conjuntinho. Dos lados ele tem rendinha também. É um tecido bem fresquinho. Então, assim. Ribeirão preto que é muito calor, gente. Olha que lindo. Sem dúvida, eu amei. Vou usar por demais. Conjuntinho super gostoso pra ficar em casa. Ainda mais agora na quarentena, né, gente. Que Carolzinha já adora ficar de pijama o dia inteiro. Então, imagina. Já amei. E é isso, gente. Esses foram os recebidos. Que eu fiquei muito feliz de ter recebido. Eu queria agradecer muito a loja. Queria agradecer mesmo pela confiança no meu trabalho. Por ter me enviado. Vou deixar pra vocês aqui o link, tá bom? Vou deixar também o Instagram deles. Que eles sempre estão postando novidades. Vou deixar o cupom de desconto pra vocês. Lembrando que no site vocês encontram kits, conjuntos, masculinos, infantil, camisolas, bora e calcinhas. Eles vendem também pra tacada e revenda. O que chegou muito rápido pra mim, gente. Sério. Eu nem pisquei, chegou. Eu vou deixar tudo aqui no box de informação explicadinho pra vocês. Vou compartilhar muitas fotos no Instagram. Então, corre lá pra me seguir. E é isso, gente. Um beijo no coração de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui pra mim qual peça que vocês mais gostaram. Vai lá ver se você tá precisando de peças, gente. Super recomendo. Porque realmente a qualidade é incrível. Um beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!